Belo Iso Através do portão quadrado, veio para a mansão Iso. É um lugar para testemunhar a prosperidade da cultura do Iso. Vá para Miantan Village e dirija na margem do rio Xinan, ao longo desta galeria paisaguística. Pegue um barco a remo Iso. Dê uma olhada na barragem Yulian. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma